Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei me atirar pela janela do oitavo andar Celbit! Eu! Felps! Eu! Marques! Eu! Esse vídeo tá sendo ditado pelo Sérgio Farreira E aí vocês podem abusar dele? Caralho, caralho! Tô me ferindo já! Tô me ferindo já! Tô com 50 de vida, tô sendo ferido! Explosamos, Celbit! Bem! Eu sou o melhor sniper do mundo! Tô sendo marques! Então vocês podem aproveitar e abusar do Sérgio Farreira? Falar o que quiser agora pra ele fazer? Eu gostaria que meu rosto tivesse aparecendo agora, mas agora ele perdeu o nariz Não, já sei, já sei, já sei! Pega o rosto do Celbit, faz o cabelo do Celbit pegando fogo! Cabelo do Celbit pegando fogo! Com o Sérgio Farreira! Ele não é com você! Sérgio Farreira! Cabelo do Celbit pegando fogo! Sérgio Farreira! Coloca... O saldo de fins com o cabelo do Celbit! Não, não! Vai se fuder! Pega o meu corpo e bota no... A... A traseira do meu... Não, a traseira não, né? A parte de baixo do meu corpo no corpo do Marques! E aí a cabeça do Celbit faz um triplo, tá ligado? Nossa, faz um filho! De tipo... Pega... Fissuroso o rosto do... Fissuroso do Félix Marques! Mas se ele quiser... E o Celbit só... Passo! Mas se ele quiser... Se ele quiser ele não... Ele não precisa fazer nada disso, né? Ele só... Ele corta... Ele corta essa parte... Não... Se o Sérgio... O que eu Absorceu do YouTube... Ele bota um... Você tá dece BTS! Tá ligada com o Sérgio, se ele não colocar isso aqui no Ditado... Isso fica muito decepcionado... Ai, ai, queimba, queimba, Kumuku! Que que foi isso? Quem Performou em mim? Calma cidadão, calma cidadão Oh, puta porra! É taquinho fogo no cara Essa cena foi muito boa Ai ai que que é isso? Cacimba, 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 Cacimba Felps, Felps, calma, calma, Felps, Felps A gente pode resolver isso como homens, Felps Vamos precisar fazer isso, Felps Não! Vou entrar na minha sala secreta aqui E nunca mais vai me achar seu babaca Nunca mais! Você se cansou de uma arma? Tudo bem Temos todas as armas que você quer aqui Olha, tem pra sair do secreto também Aí, olha só Pois é, e o Phelps não faz ideia de onde eu tô, né? Ele tá... ele... na verdade ele tá bem perto de você Só que não, ele tá olhando por você Não tá mais, agora ele tá Meu Deus, para! Eu não te vi não, agora ele tá achando que te viu Mas agora ele te viu mesmo E ele tá me olhando em você Mentira Galera, ele para! Agora você tá dentro de uma casa e ele também Cara, essa é uma das piores sensações do mundo Você achar que alguém tá te vendo, mas não tá te vendo, mas ele tá te vendo Agora você tá te vendo, tá te meando com a Sniper E agora não tá... agora você tá vendo ele e ele não tá te vendo Agora você tá vendo ele e ele não tá te vendo Pelps, você vai me matar, Pelps? Agora ele se escondeu e ele tá te vendo e você não tá vendo ele Agora nenhum de vocês tão vendo Agora você tá vendo e ele te viu Para! Mas ele te viu, ele vai te matar! Tiro, 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 tiro God��PD Aahh Não! Ai! Eu não fein mais A paretina inteira, não fez nada